Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Estou aqui no estoque da Dona Bia Langeris. Vim mostrar aqui as novidades, pessoal, para vocês. Eu demoro um pouquinho a vir aqui, mas quando eu venho, ó, tem muita novidade. Eles enviam para todo o Brasil através de correio, excursão e transportadora. E é super de confiança, pode comprar, gente, que vai tudo direitinho. Inclusive, já tem pedidos aqui, ó, separados, já embalados para eles fazerem o envio. Aí eu vou começar mostrando para vocês. Aqui está os conjuntinhos, né? A partir de 20 peças eles já entregam. Aí tem os conjuntinhos, mas também eles vendem as peças solta, avulsa, as calcinhas, que a gente vai começar delas, né? Mostrando tudo aqui, toda essa variedade para vocês. Vamos lá, Suelana, a proprietária aqui vai me ajudar aqui falando os valores. Certo, minha gente? E já são parceiros aqui do canal. Muitos de vocês já compram. Certo? Tem os conjuntinhos que eu já vou mostrar o preço direitinho para vocês. E as calcinhas. Aí calcinhas tem bastante aqui, da Dona Bia Langerris. Aí tem essa aqui, Suzana, que vende bastante. Ela tem essa palinha. A palinha mais alta, né? Isso. Que ela fica de quanto? 3,30. 3,30. Então, na linha adulto tem a partir de 3,30, é isso? Isso. Essa daqui é uma das mais vendáveis, não é? Isso. Porque sempre que eu mostro, né, esse modelinho aqui, o pessoal gosta muito. Esgota. Linda demais, minha gente. De ótima qualidade. A lycra é muito boa. Essa fica 3,30 também, é? 3,30 também, ó. Tá vendo? Aqui, no caso, a frente é aqui, né? Isso. Ó, frente, tá vendo? Aí vocês podem comprar sortidos, né? Aí conjuntinhos, calcinha também, ó. Tem ela estampadinha. 3,30 também. Isso. Essas são tamanho único, né? Tamanho único, vai ser até um 42, Suzana. Ó, ótimo. Aí tem variedade, tá certo? A gente tá aqui, ó, né? É na parte do estoque. Lembrando, gente, que só pedidos online, certo? Aqui é o estoque, onde eles fazem a separação da mercadoria, onde tem a mercadoria estocada, certo? Aí não pode receber os clientes aqui, porque eles estão trabalhando aqui no atendimento. Fio duplo, né? Vem bastante. É, quanto fica esse? 3,30 também. 3,30 também. Tem ela assim, ó. Com renda, né? Isso. Ó, detalhes de renda também, ó. A parte de trás, toda rendada. Toda rendada. Olha, gente, de ótima qualidade, não é aquela renda áspera, não. Ela é bem macia, certo? Lindas. Aí tem assim, Suzana. Outra que sempre você mostra, esgota rápido. Essa de pala. Essa de pala também esgota rápido, né? Isso. 3,30. 3,30 também. A maioria dos modelinhos de tamanho único é 3,30. 3,30, isso. Tem assim, fio dental. Ó, fio também assim, com detalhezinho de renda. Também de 3,30? 3,30. Aí tem assim. Olha, essa daqui também como é linda, gente, olha. Com pedrinhas. Também 3,30? Também 3,30. Certo. Ela tá mostrando aqui os modelos das calcinhas, ó. Tá pra chegar mais. E tem tudo no catálogo, né, Suzana? Tem tudo. Toda semana a gente atualiza o catálogo. Aí tanto entra coisa, como também sai, sabe? E tem no Instagram também, gente. Sigam eles no Instagram também. Eu vou deixar certinho aí o Instagram deles na descrição do vídeo. Tem mais fio. Esse de 3,30? 3,30 também. Certo. Aí os modelinhos plus é aqueles dois que tu mostrou. Isso. A de renda e a lisa com pala. Certo. Aí tem as infantis que eu vou pegar aqui pra te mostrar. Ó, os modelinhos, ela foi buscar ali as infantis. E tem muito mais, viu, minha gente? A gente mostra aqui só um pouco. Não dá nem pra mostrar tudo em um único vídeo. 3 reais. 3. Olha, tem ela assim. Essa capalinha alta, olha que linda. Linda. Tá vendo? Ah, elas são um tamanho único também, essas de criança. Tamanho único. Agora, dependendo da criança, veste 8 a 10 anos. Certo. Olha, que linda. Essa daqui tem até uma pérolazinha aqui, né? Isso. Perfeita. E a lycra, muito boa. Bem macia. Essas ficam de 3 reais, né? 3 reais, isso. E tem muito mais aqui, gente. É a linha infantil, né? É, vai bem sortida assim, ó. 3 reais a infantil. Aí, aqui tem kit também, né? Os kits de calcinhas. 5% de algodão. 10 reais, Susana. 3 unidades. 10 reais. Olha que lindas as calcinhas. Vem 3 unidades no kit. Ó, tem várias cores. Tem as cuequinhas também. Fica de 10 também? O kit das cuequinhas é de 10? 10 reais, meu filho. 10 reais também os kits. Ó, toda essa variedade aqui é kit. E essas também? Também, não. Vou colocar em 10 reais. Olha que linda, gente. Olha. Tem assim de personagem também, ó. 10 reais os kits, certo? E as calcinhas infantis, ó. Bem colorida. Aí, aqui eles têm baby doll, camisola. A gente tá com um lançamento agora, Susana, que é a linha premium. Que é uma linha lisa, mais sofisticada, mais arrumada. Eu vou estar mostrando também. Certo. Ela vai pegar aqui a linha premium. É camisola, baby doll? Isso. Olha, as camisolas. Fica de quanto, Luiz? Essa tem 16. 16. Olha que linda, gente. Tem tamanhos? Tem. MG e GG. Ó, do M ao GG as camisolas. Gente, conferindo pra vocês. De ótima qualidade, viu? A Lycra. Tá vendo? Perfeita. Que é a linha premium, né? Todas de qualidade. Aí, já tem outro modelinho que ela vai mostrar aqui. Olha, gente, que linda. Ó, a camisola premium. Essa também fica 16? 16. A alcinha regulável também, ó. Tá vendo? Perfeita. Tem a fendinha na lateral. Tem uma fendinha, né? Na lateral. Olha, gente, aqui, ó, detalhes da lateral. Deixa eu pegar mais de um modelo. Ela tá abrindo aqui e mostrando pra gente os modelinhos. Ó, direto do estoque da dona Bia Langerris pra vocês. Olha, que linda. Essa aqui é um tamanho GG. Essa também fica 16? 16. Várias cores. Ela é forradinha aqui, né? Isso. Na parte daqui do busto. Tá vendo, gente? Forradinha. De qualidade. Vou te mostrar a baby doll. Tem os baby doll também. Aí, tem eles lisos, né? São todos lisos, essa linha premium. Essa linha premium é toda lisa. Esse shortinho é assim, Suzana. Deixa eu te mostrar. Ó. Certo. Tá vendo? Olha, gente, cheios de detalhes. Isso. Só te mostrar a brilhante. Perfeito. Aí, a blusinha também com regulagem. Aí, fica quanto o baby doll? 16 também. 16. De 16, né? Do M ao GG também, os baby doll. Do M ao GG. Ótimo. Vou pegar mais um modelinho que eu te mostrar. Ó, tem várias cores. No preto, no vinho, azulzinho claro, salmão. Olha que lindo, gente. No pretinho. Aí, no shortinho. Ó, esse já é outro modelinho com laço, né? Isso. Lindo, lindo. Já é outro também, outro modelinho? É, outro modelinho. Ó, vários modelinhos. Ó, esse é o shortinho. Que já tem um detalhe aqui nessa, na frente. Perfeito. Tá vendo, gente? A variedade. Agora, eu vou mostrar os conjuntos, né? O pessoal ama e tem muita variedade aqui dos conjuntos. Aí, tem a partir de quanto esses conjuntinhos? Conjunto é 13 reais. Do P ao GG. Olha, gente, que ótimo. Qualquer um modelinho é 13 reais. Isso. Vai sair por 13. Do P. Do M ao GG. Do P. Do P ao GG. Olha, gente, 13 reais. Esse aqui é um modelinho. Esse parece um topzinho, ó. É, parece um topzinho. Olha, a calcinha de renda na parte de trás. Toda de renda, né? Pra quem gosta dele, mais básico. Mais básico tem assim. Ele tem um leve drapeado também, ó. E a calcinha normal, assim. Tá vendo, minha gente? Do P ao GG. Apenas 13 reais. Aí, tem vários, várias cores. No açaí, no preto, no vermelho, azul. Ó, chocolate, bege. Todas as cores. Ó, esses modelinhos. Desse que a gente mostrou, ó. Tem várias cores. Deixa eu ir procurando pra vocês aqui. Ela também vai mostrar. Olha a variedade, gente. Tem assim com a rendinha também, ó. Qualquer conjuntinho, 13 reais. Tem assim também, Suzana. Esses assim com a renda na frente também, né? Olha a calcinha. A calcinha, gente, ó. Com detalhes de renda na frente. Lindo, lindo. De ótima qualidade. Aí, olha só. O paredão, gente, que tem, ó. Vários modelos. Drapeado. Todo drapeadinho também, ó. Mesmo valor, né, Suez? Mesmo valor, né? 13 reais. Tá ótimo. Aí, a gente vai conferindo aqui os modelinhos. Olha, tem lacinha, ó, também. Com detalhezinho em renda na frente. E ela foi pegar mais modelos ali pra mostrar. Ó, branquinho também, ó. Regulagem. Olha, isso aqui com a calcinha de regulagem. Toda de renda também, né? Olha, gente, que lindo. Todos eles vai ter do P ao GG. Do P ao GG. O que é ótimo. Aí que vocês podem comprar bem variado. E em um único preço. Porque, geralmente, quando vai pra o tamanho GG, o pessoal aumenta no preço. Vocês já vendem tudo um precinho só, né, Suelanda? É, é isso. Bom, aí aqui tem mais variedade. Tem ele todo liso também, assim, ó. Com detalhes de renda. Na parte da calcinha aqui do elástico. Ó, bem feitinho. Bem fabricado, gente. Esses modelinhos. Tem assim também. No caso, esse aqui é o tamanho GG, né? Isso. É o tamanho GG. Agora, até a renda estica bastante. Estica, né? Estica bem a renda também. Não é aquela renda seca, gente. Ela é macia. Estica bastante. Aí tem esse aqui também, gente. Tem bastante ele. Ele é um básico, mas a calcinha dele tem essa palinha aqui, dupla. Certo. Olha, gente, que ótimo. Modelinho novo esse. Isso. Ó, bem confortável aqui, ó. Já tá mostrando o detalhe, né? Que é bem confortável. Olha, a calcinha dele com essa palinha aqui na lateral. Ó. Também de R$13,00. Aí, esse daqui é novidade, né? Novidade. Esse daqui, gente, ó. Vou mostrar em primeira mão pra vocês. Que eles são duas cores rendado, né? Isso. Eles ficam R$13,00 também? R$13,00 também. R$13,00 também esse modelinho. E tem do PA o GG também, né? É isso? R$13,00. Olha que lindo, gente. Todas essas cores. Essa cartela todinha. Certo. Tem beige com preto, rosa pink com preto, amarelo com preto. Azul também com preto. Ó, várias cores que tem esse daqui. Que eles são conjuntinho, duas cores. Aí, tem mais um modelinho aqui também, que ela vai mostrar esse modelinho também, ó. Com bojo. Parece um topzinho também. É, parece um top, né? A calcinha de renda com detalhes na lateral. E a renda estica bem. Já dá pra ver, ó. A qualidade. Vocês estão vendo, minha gente, ó. Também de R$13,00 esse? Também de R$13,00. R$13,00 também. Esse também, né? Olha esse também, ó. Olha que lindo, gente. A calcinha de renda também. Apenas R$13,00. São tanto modelinho, gente. Aí, também vende o sutiã, avulso, né, Suelani? Vende ele liso, ele com renda. Que esse que eu vou estar mostrando. Que, no caso, esse paredão aqui é do sutiã, né? Isso. Aí, eles ficam de quanto, o sutiã? R$13,00, do P ao GG. Também, do P ao GG, o sutiã, avulso, apenas R$9,00. Aí, tem vários também. Assim como os conjuntinhos, né? Isso, vai ter vários modelinhos. Tem ele liso, tem ele com renda, tem com detalhes. Na renda também, ó. Várias cores também. Olha que lindo, gente. Vocês nem precisam se preocupar quem for comprar em quantidade, né? Porque ela tem vários modelos. E sempre tá mostrando nas fotos, né, pra os clientes, os modelinhos disponíveis. Qualquer coisa, vocês tiram print também, ó, aqui do vídeo. Ah, eu gostaria desse modelinho. Eles têm referência? Tem. Tem referência, né? No catálogo, sempre, quando a gente atualiza, a gente coloca. Coloca a referência, ó. E qualquer coisa, vocês printam aqui no vídeo, né, e manda pra eles. Que eles já vão mostrar direitinho pra vocês. Olha, tanto os conjuntinhos, como o sutiã, avulso, eles têm variedade. Tem ele assim, só com um arinho, né? Assim ele fica quanto? De 8,50. 8,50, né? Tem conjuntinho também assim? Tem, do mesmo jeito. Aí o conjuntinho fica 13. 13. Certo. Ó, tanto vai ter o conjuntinho de aro, como vai ter só o sutiã, avulso também. Ótimo. E a gente segue mostrando as novidades aqui da Dona Bia Langerris pra vocês. Olha, o pessoal tá aqui, gente, fazendo separação de mercadoria, trabalhando aqui. E eu vim mostrar aqui em primeira mão as novidades. Tem os plus também, né, esses aqui. Eles vão ficar... 50 a 52, senhora. Do 50 ao 52. Alça reforçada, fica de 15 reais. 15 reais. Do 50 ao 52. Aí tem cores também bem variadas, né, desses. Vermelho, preto, bege, branco, vinho. Tá vendo, gente? Que ótimo. E os topzinhos? 9 reais. Ele é alcinha fina e ele tanto com alça grossa. Certo. Fica 9 reais. Ele tem um detalhe de pedrinha também, ó. Eles são tamanho único, né, os topzinhos? Não, PMG. Ah, tem tamanhos. Ótimo. PMG. Aí tem eles assim, com alcinha fina. E tem eles também com alcinha mais grossinha, que é essa daqui. Olha, gente, que ótimo, tá vendo? E as cores bem variadas também. Tem no bege, no preto, vermelho, branco, várias cores. E esses daqui, os baby doll? Esse aí é um top doll. Fica 10 reais, Cezana. PMG também. Ó, PMG também, 10 reais. Aí, é estilo a calcinha box, né? Isso. Aí elas são em algodão, gente. Aqui, ó. Bem macio. Olha que ótimo. Olha as cores, gente. Ó, variedade de cores. 10 reais apenas. E tem tamanhos. Ótimo pra você que revende, né? Que ela tem variedade das cores. Uma novidade também agora que a gente tá fazendo é a calcinha cinta e o short cinta. Deixa eu ir pra aqui pra mostrar. Calcinha, cinta e o short cinta, né? Nessa compressão aqui. Olha que ótimo. Do P ao GG. Fica de quanto? 12 reais. E tem o short cinta. E tem o short cinta também. Aí fica de 13. De 13. A calcinha 12 e o short 13. PMG e GG. Ótimo. Ali vai ter conjuntinhos menina-moça, né? Também. Do outro lado aqui. Fica de quanto os conjuntinhos menina-moça? Um bojo de 8 reais e um sem bojo 6. Ótimo. De 8 e de 6. Esse sem bojo 6. E com o bojo. Ótimo. Tem esses assim com bojo de 8, né? Isso. E ele tem a que tira, né? Ótimo. É a parte da frente. Abre na frente. O tamanho. O tamanho MG. Tem eles estampadinhos também, ó. Tem variedades dos conjuntinhos menina-moça também, viu minha gente? Eles vão tudo assim, ó. Ensacadinho já. Olha cada um lindo. Olha esses daqui, ó. E tem o sutiã, né? Reforçado por aqui também, né? Tem o sutiã reforçado. Tem ele de coto e tem ele nessa lycra. Ah, eles ficam de quanto? Esse daqui? Fica de 9. 9 reais. E o tamanho? Até o GG, é? É, até o GG. Até o GG, viu minha gente? Olha. Esses aqui, ó. Isso. Aí tem variedade de cores também, né? Isso. Bem reforçado eles. Ó as costuras, gente. Tá vendo diretamente do fabricante pra vocês. Ótimo. Outra novidade nossa também, Suzana, é esse sutiã. Tomara que caia no tecido poliamida. Reforçado e vem com a alça. Eu vou estar abrindo um pra te mostrar a qualidade do sutiã. Já vai embolsado, ó. Bem arrumadinho. Fica de quanto esse? De 17. 17 reais. Olha. Olha, gente. De ótima qualidade. É o feixe dele, bem reforçado. Poliamida. Acompanha já a alça. Tem a pedrinha aqui, ó. Perfeito. Lindo, lindo. Do pé ao GG também. Do pé ao GG, né? E tem várias cores. Isso, várias cores. Bem arrumado eles. Sei que tem, gente. Novidades aqui. Sempre que a gente vem aqui na Dona Bia Langerris, ela sempre tem as novidades aqui pra mostrar pra vocês. Vamos mostrar também agora um amamentar, que chegou novo. Sutiã. Fazendo também. E a amamentação, né? E com renda. Ó. Olha que ótimo. A gente trabalhava com ele liso, e também continua trabalhando, só que agora a gente fez ele na versão com renda. Aí esse fica de quanto? De nove. Do pé ao GG. Do pé ao GG. Nove reais. Sutiã de amamentar. E tem várias cores. Várias cores. Esses aqui, né? Várias cores. Olha, gente. Várias cores também. Tem liso também. Tem ele todo liso, sem aquela parte de renda, né? Isso. Ótimo. E aqui? Aqui é uns blogueirinhas que eu vou estar mostrando também. E a novidade também agora é pijama suede. Pijama suede. Isso. Essa é a blusinha. Olha a gente. A blusinha, manga longa. E a calça toda no suede. Esse tecido é maravilhoso. Olha que ótimo, gente. Bem macio. Aí fica de quanto? Esse fica de vinte e seis, porque o tecido é todo no suede. Certo. É bem macio, gente. Estica muito. Do M ao GG também. Do M ao GG. Aí fica de quanto esse? Vinte e seis. O conjunto do M ao GG. Aí tem aqui camisolas, né? Estampada. E depois a gente vai para os conjuntinhos blogueirinha, né? Os baby doll blogueirinha. Isso. Olha, com alça regulável também. Esse modelinho fica quanto? Doze reais. Essa linha toda em liganete é de doze. Doze reais, né? É. Ótimo. Aí tem várias estampas, viu, gente? Ó, nem se preocupe. É, eu vi o pessoal fazendo a separação aqui. Ele estava tendo o maior cuidado para colocar bem variadas as estampas e as cores. Esse? Ela vai mostrar esse e logo mais a gente vai para o blogueira. Ó, esse é um baby dollzinho também, liganete. O shortinho dele é assim. Olha, gente, que perfeito. E esse fica quanto? De doze também. Doze também. E a liganete, gente, ó, bem pesadinha. Ótima. A malha também. Todo no babadinho. Isso. Doze reais. Aí aqui... É o alça, blogueira alça. Blogueira alça. Baby doll blogueira alça. Isso aqui está super em alta, esses modelinhos também. Sai baixado. Aí a blusinha tem uma frase. E o shortinho estampado. Todo no suede também. No suede, né? Tanto a blusinha quanto também o shortinho, né? E os tamanhos? M, G e GG. Do M ao GG. Esse fica de quanto? De doze. De doze. Aí tem ele na versão com manga. Ó, de manguinha também. Fica de quatorze. Olha, gente, perfeito. E o preço está ótimo. Sabe quanto eu vejo desses assim na feira? Eu vou dizer. Eu vou dizer. Eu vejo de dezoito reais. Inclusive, eu já fiz vídeo para vocês mostrando. Olha, gente. E aqui eles têm de doze e de quatorze, né? É isso. Está vendo, gente? Os baby doll. O que eles são, hein? Suede, né? Suede. Suede. É uma malha ótima. Bem macia. Perfeito. Vamos mostrar mais uma camisinha que a gente vende bastante dela. Esse modelinho aqui, Suzana. Essa na liganete também, né? Isso. Olha, gente, que perfeita. Quanto essa? Doze reais também. Ó, doze reais a forradinha também, ó. Aqui a parte do busto com regulagem também. Muito bom o preço aqui da dona Bia. Essa aqui é um tamanho GG. Direto do fabricante, gente. Por isso que tem esses preços. Olha a variedade das cores. Está vendo? Essa é em tule. É. Essa é a linha de tule. Olha, gente, que linda. Camisolinha de tule. Essa está saindo a quanto? A 15. Do M ao GG também. Olha, com alça regulável também. 15 reais. Tem arrumada também, ó. No tule. Linda, linda, linda. E tem várias cores. São essas daqui, né? Tem várias cores. Elas lisas. No branco, vermelho. Tem baby doll nessa linha de tule, hein? Certo. Ótimo. Então, gente, qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, né? Para conferir toda a variedade aqui da dona Bia Langerris. Tanto eles trabalham com a linha do P ao GG, como tem baby doll, camisola. Tem a linha infantil também, né? Tem de tudo aqui para vocês conferirem. Vocês entrando em contato, o pessoal do atendimento vai mostrar as fotos, né? Tudo certinho. Tem mais novidades, Suelan? Tem mais novidades. Para quem procurava sex shop, a gente está trabalhando com essas calcinhas, que elas são eróticas, e acompanha o item. Certo. Estou mostrando aqui também. Uhum. Ó. Que linda. Acompanha essa pedra, esse pingente. Uhum. E o itenzinho erótico. Já vai embalada e perfumada. Certo. Já acompanha, né? Isso. Aí fica de quanto? Dez reais. Aí tem essa também, ó. Que ela vem com as perneiras. Ela é assim. No catálogo, a foto está bem específica, mostrando os detalhes. Certo. Aí vem as perneirazinhas. Essa fica de treze. Essa já fica de treze, né? É. E tem ela assim, Suelan, três tiras. Ó. Vestida é outra coisa, né? Uhum. Dá para vocês ver direitinho o detalhe, né? Todo regulado, está vendo? Certo. Essa fica de quanto? De dez. De dez. Também acompanha o item. Também acompanha, né? Isso. Pronto. E tem mais essas variedades. Vocês conferem tudo, né? No catálogo. Conferem aí com o pessoal do atendimento. Então, gente. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Pode comprar, que é super de confiança. Eles já são parceiros aqui do canal. Já faz muito tempo, certo? Eles... Feito, eu estou mostrando aqui direto do estoque. Não precisa ficar com medo de comprar, tá certo? Minha gente. E me dá aquela força. Falando que viu direto aqui do vídeo da Suzana, tá bom? Combinado? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, viu, minha gente? Então, tá aí certinho o contato passando o tempo todo no vídeo. Faça o seu pedido a partir de 20 peças. Envia para todo o Brasil através de correio, excursão, transportadora, aéreo. Faz todos os tipos de envio. Combinado, gente? Vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri